Olá a todos, malta! Sejam muito bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de online Soccer Manager. Malta, já andamos a planear novidades, novidades. Eu ando a tentar fazer umas animaçõezinhas um bocadinho diferentes. Vou-vos mostrar já agora as fases embrionárias deste estilo de animação. Mas é uma animação que visa fazer o teaser do canal OSM Pro, com um videozinho de apresentação para quem chega de novo ao canal saber logo sobre o que é que é o canal e identificar-se mais rapidamente com o canal. Maltinha, hoje vamos ter jogo com o Zé Tigresa no modo carreira. Vai ser jogo contra o campeão nacional em título. Um jogo difícil, mas é na nossa casa. Vamos tentar tudo por tudo ganhar. E malta, hoje também, depois do modo carreira, vamos vos mostrar como é que estão as fases do campeonato regional. Portanto, as meias-finais já começaram e vou-vos mostrar, liga a liga, como é que estão cada uma das meias-finais do campeonato regional. Então, malta, vou-vos mostrar então o tal teaser que eu vos falei. Vejam lá então se... Maltinha, não se esqueçam de seguir o nosso Instagram, entrar aqui no nosso Discordzinho e meter aqui o likezinho no video e, como é óbvio, subscrever o canal do OSM Pro, o melhor canal do mundo de Online Soccer Manager. Pois é, maltinha. Aquilo foi uma brincadeirazinha, uma animação que ainda estamos a planear, a desenvolver. A minha ideia é que o bonequinho tenha até mais animações e tudo. Não é para os vídeos diários, mas é para o teaser. Acho que vai ficar engraçado e estou a tentar planear as coisas para que aquilo não me dê assim tanto trabalho como daria em casos normais. É um software novo que eu estou a utilizar e consigo fazer aquilo mais ou menos. Então, maltinha, vamos jogar contra o Zé Tigreza, do Burnley. Do Burnley, malta. Mas o Burnley é só o plantel mais valioso da liga. Não é simplesmente o Burnley normal. É o Burnley do Zé Tigreza. Portanto, ele joga em casa. Não, eu é que jogo em casa. Portanto, somos favoritos. Mas, malta, neste tipo de jogos não há favoritos. As médias das equipas são semelhantes. Apesar do plantel dele valer 300 milhões a mais que o meu, a média do 11 inicial é semelhante. Não há assim grandes diferenças nos plantéis. Eu tenho 2 ou 3 jogadores a ver de escuro. Mas acho que não é por aí. Vamos ver como é que corre, malta. Na minha opinião, vai ser um jogo super equilibrado. Bora lá ver se cai para nós. Era muito importante que sim. Precisámos de voltar às vitórias quando em perdermos um jogo injusto. Bora lá, malta. Bora lá. Mesleiro já está a levar amarelo. O Mesleiro é o guarda-redes. Ele tem feito uma época desastrosa ultimamente. E a ver se hoje faz um bom jogo. Nós precisamos é de marcar um golinho. Bora lá, equipa. 0-0 ao intervalo. Ei! Perdemos isto. Perdemos isto, malta. Deixem-me lá ver se eu fiz tudo bem ou não. É pá, outra vez. Outra vez, malta. Malta, dois jogos seguidos. Dois jogos seguidos assim. Isto o OSM, é naqueles dias que o OSM não está nosso amigo. Ontem foi igual. A gente foi completamente... Dominámos o adversário. Jogámos num 4-5-1 ontem. O Globes foi o adversário de ontem. Jogou em casa com 3-5-2. E nós dominámos o jogo. Fizemos 10 remates a 4. Mais posse de bola, mais cantos, tudo e mais alguma coisa. E o jogo acabou com 1-0 para o adversário. E hoje é igual. Fazemos mais cantos, mais remates, mais posse de bola. Jogamos em 4-3-3 com os titulares. E temos o Mesleiro a ter outra vez nota 6. Temos uma equipa que não faz golos. Com o nosso poder ofensivo não fazemos golos. Jogámos com a carne toda no assador. Tínhamos o Mbappé com 116. O Coman. Tadidz. Portanto, uma tripla avançada forte. Bones de nacionalidade francesa. Ativo. E o Mesleiro, que é o jogador com mais nota quase da liga. Não sei se é, por acaso. Mas pronto. É um dos melhores jogadores da liga. Com 118. E tem sempre, sempre, sempre exibições que não são favoráveis a um jogador da nota dele. Portanto, vejam os últimos 4 jogos. 6, 7, 7, 6. 6, 7, 6, 6. Portanto, são exibições que não são dignas de um... Aqui dois 5. Não são dignas de um guarda-redes com a nota do Mesleiro. Há qualquer coisa aqui que não bate certo. Mas isto depois é uma bola de neve. A gente o que é que faz? Usa o Globes. Que tem menos de 18 pontos. 17 pontos. E tira-me... Não me tira, por acaso. Mas chateia-me um bocado a organização do Bones de nacionalidade francesa. Porque o Mesleiro é francês. Também me dá jeito de metê-lo. Só que ele joga mal. Joga mal. E um jogador de 118 é impossível ser vendido. Nem com o evento das transferências a ativo se consegue vender um jogador deste valor. É complicado, malta. É complicado. A gente joga com ele porque... É o que tem melhor nota. Tem muito melhor nota. Malta, vamos ver os outros resultados. E ultrapassar esta ressaca que perdemos. Parabéns ao Zé Tigreza. Ganhou e ganhou uma vitória importante para ele. Porque ele está muito bem no campeonato. E com esta vitória fica melhor. Porque a gente com esta vitória passava ao Zé Tigreza. Estávamos para aí em segundo ou em terceiro. E com esta derrota e com a derrota de ontem. A nossa perspetiva de chegar mais à frente. Cai quase por água abaixo. E com um balde de água fria, não é? Bem, então o Osvaldo ganha 2-1 ao time Gandhi. O Simões perde na própria casa contra o Andrei. Malta, isto não é nada bom para nós. Porque o Andrei está fortíssimo. E jogou bem o Andrei. Mereceu a vitória contra o Simões. O Andrei está a mostrar ser um grande treinador. José Dias ganha 2-0 ao cada. Grande resultado. O Vitinho ganha 5-2 ao Brighton. O Brighton foi um treinador. Penso que era o The Not Special One. Que treinava o Brighton. E ele avisou-nos que ia desistir. Porque já não estava focado na liga. Nesta reta final. O treinador do Fulham é o tal também do Dani Rama. E neste momento estas equipas que estão vazias já não podem ser ocupadas. Porque a liga está a chegar perto do final. E o OSM bloqueia todas as entradas nas ligas. Quando estão a chegar perto do final. O Eric ganhou então 3-0. O Game 9 over 1 ganha 1-0 ao Globes. Portanto isto também não é bom para nós. Porque os nossos rivais todos ganharam basicamente. Menos o João Fonseca que perdeu aqui com o Luís. Que faz aqui um bom resultado em casa. O David Silva ganha 1-0 ao João Mirante. E o Quinha ganha 2-1 ao 4-3-3 Master. Malta, este jogo... Não é só este jogo. Mas praticamente já está deitado. O campeão vai ser o Quinha. Ih malta, descemos tanto. Tanto, tanto, tanto. Descemos tanto, malta. Se nós tivéssemos ganho estávamos em terceiro. Tínhamos 55 pontos. Ficávamos aqui. Mas o Zé Tigreza ficava com 54. E baixava para trás de nós. Portanto ficaríamos em terceiro lugar. Portanto é a diferença de um terceiro lugar para um sexto esta derrota. Foi basicamente isso que resultou. E já não falo da derrota de ontem contra o Hugo Lopes. Que também foi outra coisa exorbitante. Que não passa na cabeça de ninguém. Mas pronto, malta. São duas derrotas a dominar. É que não são empates. São derrotas contra treinadores decisivos. Que é o Zé Tigreza e o Hugo Lopes. A gente não sequer a dominar o jogo. Nem sequer um empate sim consegue. Por o mesmo derrotas duras. Que foi para a nossa equipa. Pá, isto é um balde de água fria. E a gente tem que dar a volta por cima. Que isto dá cabo da moral de uma equipa, não é? Vamos já pensar no próximo jogo. Provavelmente vai ser fora e vai ser difícil. Porque fora de casa, nesta liga, é quase... E contra o André, malta. Vamos jogar contra o André do Chelsea. É pá, malta. Nada é impossível. Mas se há jogos difíceis, este é um jogo difícil. Eu vou só mostrar a forma do André. Só para vocês terem noção. Isto foi a forma quando ele estava mal. Ele começou muito bem a liga. Depois teve aqui uma série de jogos em que perdeu praticamente tudo. Mas olhem os últimos jogos, malta. Esta fase. Fortíssima, malta. Empates difíceis. Vitórias. Empate contra o João Fonseca. Depois ganha o time Gandhi fora. Ganha o Luís. David Silva. Josef. Simões. Agora vamos apanhá-lo numa série de 5 vitórias seguidas, malta. 5 vitórias seguidas no modo de carreira é uma coisa incrível. É um feito incrível. 5 vitórias. Tudo a verdinho, malta. 5 vitórias do André. Portanto, ele está forte. E nós estamos fracos. Estamos com duas derrotas. Não merecemos as derrotas, mas estamos com duas derrotas. Portanto, vai ser amanhã um dia negro. Bem, malta. Vamos ver se é um dia negro. Pelo menos hoje foi um dia negro. Já vos vou mostrar as outras contas, malta. Mas antes de vos dar aqui um saltinho na batalha e nas batalhas e na Liga VIP e nesta Liga do Equador, vamos vos mostrar o campeonato regional. Malta, no fórum oficial da competição, no chat oficial, no tópico oficial da competição, campeonato regional de Portugal 2021, vocês têm tudo detalhado no último post. Aqui vão sempre para a última janela. E têm aqui detalhado quem é que está em primeiro, quem é que está em último, em cada uma das fases. Então é assim, malta. Temos zona norte, zona centro e zona sul, ilhas e imigrantes. Estas estão juntas. Na zona norte temos duas meias finais. Uma chama-se Liga Braga, outra chama-se Liga Vila Real. Na Vila Centro temos duas meias finais, é a Liga Aveiro, Liga Viseu. Na Liga Sul temos duas meias finais, Faro e Setúbal. O que é que acontece, malta? Em cada uma destas meias finais é uma liga de 10 equipas. Em cada uma destas ligas de 10 equipas passam 5 treinadores à final. Portanto, na próxima fase, a zona norte terá apenas uma liga e essa liga será a final. Portanto, passa de meia final para a final. E depois do resultado dessa liga, o treinador que fica em primeiro é considerado o campeão regional da zona norte português. E assim sucessivamente. Campeão regional da zona centro português. Campeão regional da zona sul, ilhas e imigrantes português. E é assim que se definem os campeões regionais. Ok, malta? Então vamos ver como é que está cada uma das meias finais. Eu vou começar por baixo. Então começamos pela Liga Sul. Na primeira Liga Sul temos os treinadores, alguns treinadores conhecidos nossos. Temos o caso do Renato Duarte dos Portugali e do Game 9 Over 1. Lembro que passam 5. E temos o exemplo do meu irmão que está em primeiro lugar. Chef 1, 2, 3, 4, 5. Ele está no grupo Lusos. Ele já foi campeão do mundo. E já foi campeão regional da zona sul também em alguns tempos atrás, malta. Ele é um dos melhores treinadores da atualidade e está a mostrar um excelente nível, malta. E eu, antes de passar para a outra liga, vou-vos mostrar sempre a equipa de quem está em primeiro lugar para ver como é que foram as escolhas. Porque isto é uma liga de fantasia de 150 e cada treinador usou uma estratégia diferente. Então é assim, malta. O meu irmão tem uma estratégia de potenciar o ataque, potenciar o 4, 3, 3, abdicando do meio campo. Portanto, potenciando o 4, 3, 3, abdicando do meio campo, fazendo assim um 11 inicial muito mais forte. E consegue ter uma vantagem a nível de plantel em relação aos outros adversários. Portanto, foi esta a escolha do meu irmão. Ele consegue um plantel muito valioso, muito rápido. Porque tem jogadores jovens, muito fortes e um plantel curto. Ele pode ter dificuldades se houver lesões no ataque, por exemplo. Pode ter dificuldade se houver um destes médios fortes lesionados. Também terá alguma dificuldade. Mas tem resultado lindamente a estratégia dele até agora. Segunda meia-final da Liga Sul, malta. Temos o Sir Pedro Freitas em primeiro lugar. Temos o Paulo Filipe Cunha ainda forte dos Lusos. Ele era um dos treinadores que estava na nossa série passada. A gente conseguiu ganhar-lhe os dois jogos fora em casa com o 4, 3, 3. Ele próprio também usa praticamente só o 4, 3, 3. Depois temos conhecidos nossos, malta. Johnny Ricardo dos Porto Calais, Tiago Parracho dos Porto Calais e o Cthulhu também dos Porto Calais. Todos aqui na luta pela próxima fase. Temos também o Coni Chua que não se está a dar bem. Hoje por acaso ganhou, mas ele não se está a dar bem na Liga. Esta fase não lhe está a correr tão bem como as outras correram. Portanto, equipa do Pedro Elias. Equipa do Pedro Elias. A estratégia dele foi 3 avançados, 3 pontas de lança, muitos médios centros. A potenciar claramente táticas 5 médios. 4-5-1, por aí fora. Uma bolinha defensiva, nacionalidade brasileira. E um guarda-redes que não é muito recomendado. Mas por acaso não sei se ele tinha... Se era jogador da semana, alguma coisa assim do género. Não sei. Mas foi um plantel curioso. Na minha opinião... Não consegue tirar assim grande vantagem do... Mesmo o meio campo, que devia ser a principal característica dele, não está assim tão forte. Ele está a evoluir este metinho, mas... Mas, enfim... Podia ter uma média, se calhar, mais forte. Embora a defesa dele seja muito compacta. Uma defesa forte, com defesas pouco ofensivas. O contrário do que eu gosto, eu gosto de defesas mais ofensivas. Ele tem aqui uma linha defensiva pouco ofensiva. E foi esta a estratégia do Pedro Elias, com uma equipa brasileira. Aqui no ataque. Ele tem muito potencial aqui no ataque, para os fazer evoluir. Para o 4-3-3. Não é muito bom, porque não tem extremos. Próxima liga, malta. É a primeira meia-final de Aveiro. Temos, em primeiro lugar, o treinador Ismael Oglu, que passou nos Portugal e depois passou para o Zetismo. Temos Zé Tigreza, malta. Zé Tigreza, campeão nacional em título. Ainda está aqui no campeonato regional a lutar pelo título. E está muito bem, muito bem para passar. Temos o Bruno Rebelo, dos Portugal. É malta, ele começou nos Portugal e já subiu para os A. Temos o Hugo Lopes, também, que está no nosso modo de carreira, que está aqui em oitavo. Ele chegou longe, está a chegar longe nesta fase. A meia-final é sempre difícil de passar, como é óbvio, porque só passam 5. É uma luta, todos vão lutar pelo lugar mais alto da tabela, pelos 5 primeiros classificados. E depois o SM ditará quem vai passar à final. Bem, vou clicar aqui no plantel, então, do Ismael Oglu, para tentar perceber qual é a estratégia dele. Vale 216 milhões, tem o Greenwood, muito forte. Ele usou uma estratégia muito semelhante àquela que eu tinha vindo a usar. Portanto, um ponta-de-lança, um extremo direito e um extremo esquerdo. Os 3 novos, portanto, muitas evoluções nos amigáveis. Os amigáveis vão evoluir muito estes 3 jogadores, porque ele vai fazer amigáveis com 4x3. E estes 3 jogadores vão evoluir. Aproveitando o extremo direito, extremo esquerdo e ponta-de-lança, para potenciar o 4x3 nos jogos em casa e ter soluções para 4x5 nos jogos fora de casa. Esta parece-me a estratégia mais forte para uma equipa que quer ter várias soluções. Curiosamente, ele tem aqui o Meslier a jogar. Ele em um jogo teve 8, malta. O Meslier dele está-se a safar melhor que o nosso, mas é o melhor guarda-redes para a nacionalidade francesa que há, em termos de idade e qualidade. Depois tem o Courtois, que é o titular, provavelmente nem sido o titular, já jogou 6 jogos na equipa dele. Depois tem uma linha defensiva francesa muito forte, que é semelhante ao nosso modo de carreira. Portanto, o Pamecano, que nós temos, o Condé, que nós temos, o Pavard, que nós temos, o Hernandes, que já não temos, mas já tivemos. Depois tem o Camavinga, muito bem escolhido. O Camarau, o Arruar, o Cacarete, que é o que nós temos, o médio centro. Portanto, tem aqui uma equipa, na minha opinião, muito bem construída e faz, precisamente, aquilo que eu gosto. O que é que eu gosto, malta? É jogar em 4x2x3x1 com o capitão, sendo o melhor jogador ou um dos melhores e o mais velho da equipa. De Bruyne é o capitão de equipa. Ele funciona como capitão em 4x3x1 e em 4x2x3x1. Funciona muito bem nessas duas formações, porque o 4x3x3, se for o A, o médio ofensivo, está no meio campo ofensivo e o De Bruyne encaixa lá perfeitamente como capitão. Reparem que ele já fez 4 golos, é precisamente isso. Ele pode meter o De Bruyne a marcar cantos e livres e penaltis, se for preciso, mas não sei se está a marcar penaltis, se calhar não. Mas o De Bruyne aqui é, claramente, a peça-chave da equipa. Tem média de 8 em 6 jogos, já fez uma assistência a 4 golos, é muito bom no OSM. É, claramente, o jogador-chave dele. Muito bem construída a equipa do Ismael. Vamos dar aqui um olhinho nesta liga, a 2ª liga da zona centro. Chama-se Viseu, a liga, é um nome simbólico. E temos aqui também treinadores nossos conhecidos. Temos o nosso Bruno Assunção dos Portugal EA, temos o Ártico dos Portugal EA, ele começou nos B e já chegou aos A. Portanto, como podem ver, treinadores dos Portugal com fartura em todas as ligas. Somos, penso, tenho quase certeza. Eu acho que tenho mesmo a certeza. Somos o único grupo que tem treinadores em todas as meias finais, malta. Todas. Ora bem, Dani Mito está em primeiro, o Bruno Assunção em segundo. Temos o Ártico mais ou menos a desenvasilhar-se. Vou clicar então na equipa do Dani Mito, para ver qual foi a estratégia dele. Ele tem um plantel de 213 milhões, uma linha defensiva, uma linha atacante também semelhante àquela que vimos ainda agora, com extremo direito, extremo esquerdo e ponta de lança. 2 deles são novos, portanto, para fazer amigáveis faz mais sentido em 4-4-2 e assim consegue melhorar 4 médios. Tem estes 4 médios novos, tem estes 3 mais um destes. Portanto, consegue jogar em 4-4-2 nos amigáveis. É, na minha opinião, a melhor tática para os amigáveis dele. Ele faz nacionalidade inglesa e tem aqui o Anderson, muito bom, com 24 anos. É uma boa hipótese, tem o Race James, que é o melhor lateral direito inglês. em termos de idade e qualidade. E comprou o Delite. Depois tem o Mount e o Reese. Fazem peças fulcrais na equipa dele. O capitão é o Messi, Mount. Muito bem escolhido, o Messi. Nós escolhemos o Messi também naquela fase em que ficámos por meio ponto de passar à meia-final do campeonato regional. E tínhamos o Messi, a capitão, mas infelizmente ele era jogador da semana e aconteceu uma série de peripécias e ele não foi jogador da semana, nem ele, nem metade da minha equipa. Então, a minha estratégia de equipa foi toda por água abaixo logo antes de começar a eliminatória. Enfim. Bem, malta, este treinador, o Dani Mito, está a fazer uma equipa interessante. A equipa é boa. E com o Messi e a capitão, não precisa pensar muito no capitão. O Messi e a capitão faz penaltis e livros. Portanto, faz marca de livros, penaltis e é capitão. Depois é só preciso escolher o jogador que marca o canto. É uma boa estratégia. Aqui do Dani Mito. Malta, segunda, primeira meia-final da zona norte. Chegámos à zona norte. Temos Muralhas em primeiro lugar. Treinadores aqui nossos conhecidos, malta. Porto Calais. Temos o João Azevedo e o Domesday. O Domesday não se está a safar. Está com o Zé. E o João Azevedo está aqui em quarto lugar. Em quarto lugar com muitos empates. Portanto, Muralhas em primeiro lugar, malta. Vamos ver dos Lusos. Vamos ver a tática do Muralhas. O Muralhas é um treinador histórico, não é assim? Malta, é um dos treinadores melhores de sempre. Eu, se me lembrar, num dos modos de carreira em day de convidar o Muralhas, que ele fez parte dos Lusos desde praticamente o início. Foi um jogador importantíssimo nas batalhas de grupo. É um jogador importante agora ainda, nos Lusos modernos. E continua neste nível, passado tantos anos. Eu, só por causa disso, malta, só por respeito ao treinador, eu vou clicar no perfil dele, só para vocês darem um olhinho. Ora bem, malta, ele escolheu também, como o treinador que vimos ainda agora, nacionalidade inglesa, malta. E, claramente, para potenciar o 4-3-3. Ele tem extremos com fartura, muitos extremos por opção. E tem quatro opções fortes no 4-3-3. Não percebi esta escolha do Elbeck. Acho que foi jogar pelo seguro, do género. Só houver uma lesão no início, mete o gás. Penso que pode ter sido isso. No meio-campo, podia ter feito melhor. Se não gastasse 6 milhões no Elbeck, podia ter gasto aqui mais. Em vez de contratar estes 7 milhões, gastaria um de 13 milhões. Portanto, já seria de 80 e tais. Penso que fazia mais falta. Mas foi a opção dele. Tem aqui um grande defesa direito, o Dest, com 86, muito forte. Tem o Luke Shaw, defesa esquerda e inglês. Tem poucos defesas ingleses para melhorar nos treinos. Tem o Odman nos ingleses, malta. Vou mostrar então o perfil dele. É uma equipa também bem construída. Na minha opinião, a nacionalidade inglesa é mais forte do jogo. E quase certeza, o Muralhas já tinha muitos ingleses escolhidos. E foi obrigado a ir para essas escolhas. Malta, este é o perfil do Muralhas. Ele, por algum motivo, não jogava muito na conta número 1. Mas é um jogador super, super, super batido nisto. Tem para aqui carregadas de títulos, desde CCLs, campeonatos, batalhas de altíssimo nível. Campeonatos regional. Foi campeão na outra fase, foi campeão nesta. Reparem, malta. Ele está a fazer aqui um percurso do campeonato regional notável. Aqui passa em primeiro e aqui também passa em primeiro. Grande Muralhas está a fazer aqui uma época incrível. Malta, muitos títulos, muitos títulos por aqui fora. Em ligas de altíssimo nível, competições, campeonato português de grupos, CCD, eram umas competições que havia na altura, CLG, muitas competições, malta. Ele participava em praticamente tudo o que havia. Liga do Zitismo. Campeonatos do mundo, malta. Participou em campeonatos do mundo. Muita coisa. O Muralhas é um excelente treinador. Por fim, malta. Última liga da Zona Norte. Está um treinador em primeiro lugar que eu não conheço. Já agora, por curiosidade, vou clicar no grupo. Eu não conheço, malta. Storm. Por acaso, cliquei já na equipa. Mas antes de clicar na equipa... Eu já vou a ele, malta. Vou-vos mostrar esta liga. Portanto, o treinador portugal desta liga é o Quintero, que está em quinto lugar. Ele está neste momento no grupo B, porque ele não consegue ter assim muito tempo para o jogo. E nas batalhas não é assim tão ativo na evolução do plantel. Neste tipo de competições, ele consegue estar em bom nível, porque campeonatos regionais, ele não precisa estar muito ativo no que toca transferências dos jogadores. Então, temos em primeiro lugar, Nuno Gustavo, que fez aqui uma penalização. Não sei se teve, se não. Ele devia meter o seu nickname no nome da equipa. Ele meteu-se Storm. Mas ele é Nuno Gustavo. Vou então mostrar a equipa dele. Cliquei no perfil. Cliquei no perfil. Aqui está. Portanto, a equipa dele foi uma equipa francesa, malta, muito forte. Tem este Tou Shaquemi, que era jogador da semana. Ele aproveitou este jogador da semana. Muito forte esta equipa francesa. Tem o Black e tem o Ariola. Ele escolheu antes o Ariola, em vez do Meslier. Não vai ter grande margem de progressão no Ariola, mas é só para usar quando for preciso. Uma linha defensiva muito equilibrada. Tem defesa direita e tem defesa esquerda. Uma linha defensiva jovem, com muitas possibilidades de melhorar. A nacionalidade francesa e inglesa dão muitas alternativas, malta. Muitas alternativas. Conseguimos fazer dois ou três planteias dessa nacionalidade. E tem o Griezmann para ser capitão da equipa. Vai ser o capitão da equipa, ou Griezmann, da equipa dele. A ponta de lança, malta, é sempre um bom capitão. Dá para jogar em 4-5-1 e em 4-3-3. E o Storm está surpreendentemente em primeiro nesta fase. É uma surpresa, porque não é assim muito conhecido. Ainda não tem assim muito nome no OSM. E está a criá-lo, não é? Ora bem, maltinha. Viste tudo. Já agora vou só dar aqui uma olhadela ao grupo. No Way PT é o grupo onde está o tal treinador. Nuno Gustavo. Muito bem, malta. O chefe é o Matsu Yaya. É um treinador que participa muito na nossa comunidade do OSM. É o líder do grupo. Um abraço para eles. Bem, malta. Está visto o campeonato regional. Se vocês quiserem acompanhar mais a competição de perto, podem dar uma vista de olhos aqui no fórum. Malta, para não perdermos mais tempo, vamos dar aqui um olhinho rápido no que toca às outras contas, malta. E depois fazer uns amigáveis e despedir-nos. Já vamos com 26 minutos, malta. Desculpem lá. Ora bem, Chelsea Everton. Eu vou saltar. E conseguimos, malta. Conseguimos ganhar o jogo. 8 remates a 7. Foi um jogo equilibrado. Eu optei por ir num 4-2-3-1 porque ainda não tenho equipa para 4-3-3. Foi um risco. Marcámos golo de penalti e ganhámos. Tivemos um bocadinho de sorte do nosso lado. Ora bem, malta. Nos outros lados tivemos azar. Portanto, tivemos o Rui Silenós com muito azar. 9 remates a 3 e não ganha o jogo. Temos o Medinas também com não muita sorte. Dominou um bocadinho o adversário. Em termos de pós-bola, então, dominou muito. Mas não conseguiu ganhar. Empatou. Depois temos aqui o Carequinha Zidane que faz aqui uma grande vitória. Aproveitar também uma expulsãozinha. Mas domina completamente o jogo em 4-2-3-1. Depois temos o Renato. Que hoje teve uma situação familiar e não teve assim muito atento. Mas finalmente uma jornada positiva nesta batalha. Não sei como é que correram as outras. Vou já vos mostrar. Ah, por acaso dizia ali. Mas pronto. Aqui diminuímos ligeiramente a desvantagem. Tivemos 4 empates e uma vitória. Portanto, são 3 pontos positivos. É pouco, muito pouco. Precisamos de muito mais para conseguir dar a volta a esta batalha. Mas pronto. Aqui conseguimos recuperar 6 pontos. Tínhamos 9 pontos negativos. Agora só temos 3. E acredito que vamos dar a volta por cima nesta batalha. Vamos dar a volta por cima. E malta, nesta que ontem estávamos a perder. Hoje já estamos a ganhar por 6 pontos. Jornada fantástica dos nossos elementos. Eu vou vos mostrar como é que correu esta jornada. Clicando na classificação. Portanto, vista por treinadores. O Ganhou. O Cascão Ganhou. Este treinador deles ganhou. O Petrovic Ganhou. Portanto, temos 3 vitórias nossas. Até agora. 4 e 1 derrota. Portanto, todos ganharam. Menos o Leandro. O Leandro perdeu. Mas todos os outros ganharam. Portanto, foi uma jornada de 4 vitórias e 1 derrota. Super positiva. O grupo deles já é um grupo organizado. À medida que nós vamos tendo mais medalhas. Aparecem grupos mais fortes. Isto já é um treinador assim experiente. Nível 10. Parece-me a mim incompetente. O grupo deles parece já um grupo mais organizado do que aquilo que era normal. Um grupo super medalhado. Provavelmente isto já não é o primeiro grupo destes elementos. Todos logotipo igual. De certeza que vão querer muito ganhar esta batalha. É um grupo croata. E vão dar tudo por tudo para nos ganhar. Mas, malta, o nosso grupo B é muito forte. É muito forte mesmo. Embora a primeira batalha esteja naquela desgraça. Mas, ainda vamos a tempo de recuperá-la. Eu disse, ontem estávamos a perder as 3. Hoje já estamos a ganhar numa delas. A segunda já está quase empatada. E a terceira estamos a recuperar pouco. Se a gente conseguir ganhar as 3 é um feito incrível, malta. E como eu disse, vamos com 50 vitórias seguidas em batalhas. E eu não quero, como eu disse ontem. E eu não quero perder esse registro de vitórias seguidas. Malta, aqui jogámos contra o Liverpool. Conseguimos ganhar 2-0, malta. Tem 4-3-3. 3 remates a 3. O Liverpool deste Lady Gaga, Lady Godiva, não teve bem. Não teve bem. E a tática dele não teve bem. E a nossa resultou lindamente. O problema é que os nossos adversários ganharam. Os nossos adversários diretos praticamente todos ganharam. Temos aqui um empatezinho do Ali Atabai. Mas, enfim, é só um empate. Estes treinadores quase todos ganharam. Com o quadrinho também. O Joaquim já está aqui, malta. Já está aqui à perna. Este treinador é o tal que eu digo que tenho medo. Ele continua a ganhar. Portanto, tenho medo danado deste treinador. Porque foi logo a minha primeira derrota em casa que eu tive na liga. Foi contra ele. Sem estágios. Sem nada. Portanto, malta, esta liga tem muito por onde andar. Vai ter muitos altos e baixos. E eu espero que a minha equipa não entre numa espiral negativa como aconteceu com o Modo Carreira. Onde temos duas derrotas seguidas que não merecemos. E que podem estragar uma época, não é? Então, malta, vamos à liga do Emelec. Estou agora a despachar um bocadinho porque já temos o vídeo com muito tempo. Jogámos contra o técnico universitário. Eu não vi este resultado. Ganhámos 3-0, malta. Bom resultado. Em 4-3-3. Nós em 4-3-3 em casa estamos muito bem. Só no Modo Carreira é que não resultou. Mas também tivemos muito bem porque, estatisticamente, dominámos o jogo. Então, mas... Perdemos aqui. Ah, isto era para a taça, malta. Era para a taça. Mas é bom, malta. Estamos na meia-final da taça. Era giro que conseguimos aqui um troféuzinho nesta liga. Porque o campeonato já nos está a fugir. E agora vamos para a meia-final da taça com o Special Futebol Clube do Porto. Este treinador é um treinador super experiente no ASM. Já esteve nos Lusos. Já esteve noutros grupos também muito fortes. E o Special FCP. Foi top para aí 30 mundial. Durante vários anos. Ele esteve muito bem no ranking mundial dos pontos de treinador. Reparem nos títulos dele. 140, 120, 240. É um treinador experientíssimo. E de apenas 2017. Ou seja, é uma conta recente. Mas para uma conta desta altura, ele tem um perfil perfeito. Dominação praticamente a 100%. Ora bem, malta. Vamos dar aqui outro saltinho ao nosso Modo Carreira. Fazer aqui dois amigáveis e despedir-nos. Já está na altura. Isto tem que ser a correr. Porque senão vamos fazer 40 minutos de vídeo. Ora bem, malta. Então vamos ao nosso alinhamento. Mas antes disso, vamos lançar o nosso Pai Natal para esconder a tática. Vamos esconder aqui a nossa táticazinha, malta. Isto é o nosso 4-3-3 secreto. A gente tem usado muito esta tática ultimamente, malta. Às vezes é bom assentarmos numa tática quando ela está a resultar, quando ela está forte. Porque mais tarde ou mais cedo ela muda e nós não aproveitamos a tática. Enquanto ela está forte, a gente aproveita. E este 4-3-3 está muito forte. Curiosamente, eu no campeonato nacional, que já foi há quase um ano, eu era muito bom nos jogos fora e era muito fraco nos jogos em casa. Neste campeonato regional, recentemente, eu tornei-me mau nos jogos fora e forte nos jogos em casa devido a este 4-3-3. E devido ao meu 4-5-1 secreto, aquele 4-5-1 imprevisível, estar muito menos forte, estar menos imprevisível, não é? Ele antes era mais imprevisível, dava muitas vitórias surpreendentes. Ora bem, malta, vamos ao nosso vídeo de ontem. Vamos ao nosso videozinho de ontem. Escolher aqui duas taticazinhas, malta. Hoje, por acaso, teve muitas visualizações e muitos likes, malta. Muito obrigado a todos e muitos comentários aqui, malta. Muito obrigado a todos por estarem aqui connosco, em grande força, no canal OSM Pro. Isto, quando começar aí a altura das aulas, ainda vai bombar mais. Malta, para quem não ouviu ontem, eu vou tentar repetir isto nos próximos dias. Quando este modo de carreira acabar, eu vou ter que parar duas ou três semanas, devido a motivos profissionais. Eu não vou estar em casa, não vou a casa, vou estar a trabalhar de manhã à noite, numa situação, enfim, não vale a pena entrar em detalhes. Mas pronto, quando essa situação acabar, nós vamos voltar em grande ao nosso modo de carreira, malta. E conto com vocês. Ora bem, malta, vamos... O José Couto diz para eu tirar esse meslier, que é pior que o Sevilar. Para quem é brasileiro, o Sevilar era um guarda-redes frangueiro do Beifica, que o Beifica tentou apostar nele. Ele era muito novinho, mas era muito fraco, muito fraco. Ora bem, malta, vamos testar aqui umas taticazinhas, malta. E para não perder muito tempo, vou já testar esta do André54. Um abraço também a toda a gente que nos deixou as suas táticas. É um 3-5-2. É uma tática que anda um bocadinho mais forte do que seria costume. Ontem perdemos contra esta tática e vamos experimentá-la agora, como é que ela está num amigável. Ora bem, aqui um médio ofensivo e outro médio ofensivo. Os três defesas, vai ser os mais novos. Eu não vou ligar muito às posições porque isto não é um jogo oficial, é um amigável. E eu quero é que os jogadores melhorem. Então vou pôr aqui o meslier, claro, porque não vou pôr o Hugo Lopes. E também nesta altura do campeonato, com certeza, não vou comprar outro guarda-redes. Porque se aguentei o meslier até agora, também vou aguentar até o final. É um bocado por aí a ideia. Então, bora lá, malta. 3-5-2. Um abraço aí para o André. Agressivo, homem-homem. Ah, remata à vista. Remata à vista. Ele não diz a posição dos jogadores, malta. Então vou eu decidir. Como é remata à vista, eu vou deixar assim. Aqui vou deixar não. Aqui vou pôr remata à vista. Agressivo. E os pontinhos serão 70, 50, 80. Portanto, 70, 50, 80. Ok, malta. A tática parece interessante. Acho que está bem construída. Talvez resultasse melhor em passe. Porque joga em casa. Mas se jogasse fora, vou experimentar aqui com o Quinha, o fiel primeiro classificado deste modo de carreira. E vai ser quase certeza o campeão deste modo de carreira, malta. Quase certeza. Empata um com o Quinha, malta. O Nuno Mendes está mesmo quase a passar de nível. 13 remates a 5. Jogámos bem. E falhámos um penalti do Mbappé. Ora bem, vamos testar aqui outro amigável. Pode ser contra o Alcada. O Alcada hoje não ganhou. Empata a 0, malta. 2 empates com esta tática. 9 remates a 2. É que nem nos amigáveis somos eficazes, malta. Estamos com uma maré de azar até nos amigáveis. Ora bem, malta. Vamos testar aqui outra taticazinha. Vamos testar... O Admilson Silva pergunta se nós só jogamos batalhas da app. Não jogamos competições de alto nível. Os protocolos e malta. Nós jogamos tudo. Mas ultimamente já não estamos a jogar tantas competições. Queremos nos focar nas batalhas da app e nas competições oficiais que existem por aí. Algumas competições oficiais, há uma que eu agora não me recordo o nome, mas que é de grupos. A gente esteve lá e esteve bem. Temos as batalhas que são oficiais. Temos o campeonato regional, o campeonato nacional, que participamos sempre. É quase obrigatório os nossos treinadores participarem nessas competições. E depois sobra pouco espaço para o resto. Mas geralmente tentamos participar numa outra coisa. Estamos a participar no campeonato... Lusófono Grupos, não é? Penso que é isso o nome. Com o nosso grupo B. E estamos na segunda divisão e vamos subir agora para a primeira com o grupo B. Portanto, é mais ou menos isso. Não há espaço para tudo. Há muitas competições. E na minha opinião, às vezes é um pouco demasiado as competições. Porque às vezes não há necessidade de ter tantas, não é? Porque ao ter tantas, tira a importância, não é? Quando temos uma competição, ela é muito importante. Quando temos 10 competições, elas são as 10 pouco importantes. É mais ou menos isso assim que funciona. E quando temos demasiadas competições, elas dão demasiado trabalho e dão pouco relevo. Ora bem, malta. Vamos dar aqui um olhinho noutra tática. Temos aqui o João Dias, malta. Um abraço aí para o João Dias. Ele é nosso apoiante aqui do canal. Ele deixa-nos um 3-4-3 jogo de passe. Um abraço aí para o João. Vamos testar o 3-4-3 jogo de passe. O 3-4-3 normalmente joga sem alas. Há gente que também usa em jogo de passe. Embora o alas seja o mais usado. Eu não sei se é o A ou se é o B. Não especifico. Então eu vou deixar aqui o A. Ora bem, vou pôr aqui o Tadich. O meio-campo vai ficar assim. E a defesa também vai ficar assim. Então vou... Deixa-me só se calhar mudar este para ficar na posição certa. Ok. Ok. Aqui nas táticasinhas vai ser jogo de passe. 59-79-75. Já me esqueci. Jogo de passe. Vamos primeiro às posições. Apenas atacar, proteger a defesa e ficar atrás. Já está. É exatamente como temos. Zona sim. Portanto aqui é a zona sim. 59-79-75. 59-79-75. Acho que acertei. Exatamente, malta. Um abraço aí para o João. Vamos testar aí duas táticas... Dois amigavezinhos com esta. E despedir-me-nos de vocês, malta. Um grande abraço. Espero que tenham tido um bom dia. E desculpem se vos ocupei muito do vosso tempo. Porque este vídeo foi um bocado longo demais. Por causa do regional. Eu vou tentar daqui umas jornadas voltar a fazer aqui um relatório do campeonato regional. Ganhámos aqui 3-0 game 9 over 1. No amigável. Contra 4-3-3. E vamos experimentar aqui contra o... Pode ser o Vitinho. E vamos tentar mostrar de novo o campeonato regional dentro de pouco tempo, malta. Então vamos lá aos treinos. Ganhámos 4-0 ao Vitinho. Muito bem, malta. Contra 4-3-3 também. Boa opção tática. Malta, eu estou a pensar em criar um vídeo também a pedido de um treinador. Que enviou um mail para nós. Se o treinador estiver a ver isso, malta. Eu não respondo a mails sobre táticas. Aquele mail é um mail mais comercial. Não é um mail de apoio. Tudo o que seja ajudas e apoios táticas é no nosso Discord. Ou aqui nos comentários. Eu muitas vezes ajudo. Muitas vezes não ajudo. E muitas vezes outros treinadores ajudam uns aos outros. Isso é que é o mais importante, malta. Criar aqui uma comunidade. E o Discord está a funcionar muito bem com isso. Com a comunidade em que vocês expõem dúvidas e têm respostas de vários treinadores da nossa comunidade. Ora bem, malta. Vamos pôr aqui o... Então... Mbappé a treinar. Vamos pôr aqui o Otávio. E vamos pôr... O Condé. Precisa melhorar. E claro, este patinho feio. O Meslier. Malta, um grande abraço a todos. Espero que tenham um bom dia, malta. Até amanhã. Ora bem, malta. À direita tem um videozinho que podem ver. A bolinha é para subscrever o canal. E aqui os nomes de todos os nossos grandes apoiantes que nos ajudam. Com uma pequenina lembrança mensal monetária. E são treinadores que nos ajudam especialmente. Todos vocês nos ajudam. Mas estes conseguem ainda dar aquela ajudinha extra. E eu agradeço profundamente a todos eles, malta. É uma coisa que me enche de orgulho e que me motiva a continuar sempre aqui connosco na nossa comunidade do OSM. Malta, um grande abraço a todos. Até amanhã. Fiquem bem. E um bom dia de trabalho ou de férias ou de escola. De escola acho que não, que está de férias. Tchau, malta.